Tá frio aqui Tá frio aqui Tá linda a poluição Tá pedindo fumaça de caminhão Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato Tem de tudo lá com o galinha pato Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi Não tem de tudo feio Tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato Tem de tudo lá com o galinha pato Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi Tem de tudo lá com o galinha Juvenal, juvenal, mentira ao pente São seis horas da manhã Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal, mentira ao pente São seis horas da manhã Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Juvenal Tá frio aqui É, tá muito pouco Eu tô triste Eu tô aporrecido Tá feio aqui Tá feio aqui A vida poluição Tá pedindo fumaça de caminhão Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato Tem de tudo lá com o galinha pato Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi Corre muito sempre bem Juvenal, juvenal, vem tirar o leite São seis horas da manhã Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Vocês que fazem parte dessa cidade Que tremem Que tremem a fumaça do motor Percebam Que o melhor da vida É alegria, é comida E é amor Você Tem que estar bem consigo próprio E pra isso não importa O lugar Pode ser Pode ser Até debaixo dessa ponte Ou então Num palácio lindo em Madagascar Pode ser Num planeta Bem distante Ou então Na boleia Deste caminhão Tá frio Tá tempestade Tá chovendo Muito Muito mais triste É a chuva Do nosso coração Juvenal, juvenal, vem tirar o leite São seis horas da manhã Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal Juvenal, juvenal, vem tirar o leite São seis horas da manhã São seis horas da manhã Juvenal, juvenal, juvenal A outra tá ligado, são seis horas da noite, um macaco é um velar, um pouco feliz Eu sou um velar, eu sou um velar, eu tô ligado, são seis horas da noite, um macaco é um velar, um pouco feliz